oi minhas amigas meus amigos hoje resolvi mostrar pra vocês tudo que eu tenho de crochê em casa o que eu faço pra minha casa então aqui é uma sala aqui eu tenho um bandol todo em crochê eu gosto muito desse modelo aqui eu tenho um abajur que também fiz com lacrezinhos de cerveja uso o abajur desligado pra vocês verem bem o ponto e os lacrezinhos e aqui é meu cantinho do crochê onde eu trabalho tenho aquela luz do abajur de noite e é bem confortável tem do lado o balcãozinho onde eu coloco todo o meu material tenho almofadas aqui também olha aqui ó tem até visitante na minha sala essa é a calabresa nossa linguicinha aqui também tem almofadas aqui tem um guardanapo então nessa salinha é só o que eu tenho em crochê e aqui eu tenho uma ultrassala onde eu tenho sobre a mesa esse trilho que eu fiz há muitos anos aqui tem um guardanapo ali tem outro aqui eu tenho uns cachepô que eu fiz de fio de malha para minhas violeta eu tenho um tapete que eu fiz para essa mesinha de ó esse tapete eu fiz todo em fio de malha e fiz colorido aí aqui ó pelo lado avesso eu passo uma resina e essa resina é antiderrapante aí vocês querem ver aqui a gente pisa em cima e aí ele adere ó e adere não sai aqui na sala eu tenho também esse bandou ele é com flores essa janela é menor então ele é bem menor que os outros aqui é o quarto de uma das filhas nenhuma mora na mesma cidade minha então cada uma tem ter seu quarto então aqui é o quarto de casal e aqui o quarto do bebê essa colcha ela foi bem fácil de fazer e ficou bem bonito o bandou também é em crochê o bandou ó vocês vêem o modelo é parecido com uma cortininha que eu já fiz vídeo aula só eu usei mais barra aqui temos um guardanapinho que nem tá aparecendo quase aqui nesse quarto também temos esse trilho ele é um modelo bem bonito com aquele ponto aranha o quarto da outra filha também colcha de crochê que eu fiz olha o modelo essa filha também tem me deu uma neta então a caminha da neta tá embaixo dessa aqui é uma cama auxiliar aqui as almofadas que eu fiz combinando com as cores da saia da colcha todo ponto aranha e fiz umas barras também em crochê aqui na colcha voltando para a colcha esse tem muito o ponto pipoca aqui é meu quarto onde eu tenho a colcha em três tons amarelo cor cru e marrom fiz as almofadas porta travesseiros aqui tem outro vejam que também a cabeceira eu fiz em crochê ali eu tenho um bandou o bandou eu procurei fazer com as mesmas cores um quadrinho do mesmo motivo para não ficar tudo igual se não ia ficar meio carregado aí tenho também uns guardanapinhos e aqui ó a cabeceira é assim fiz uma aplicação do mesmo motivo aqui 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 vocês veem a cabeceira toda ficou bem bonita eu podendo fazer as coisas de crochê aqui em casa é tudo de crochê adoro faço desde os nove anos fiz o primeiro guardanapo sozinha e já fazem setenta e quatro anos que eu estou fazendo crochê já vou fazer oitenta e três anos de idade aqui aqui é a sala onde a gente faz as refeições então ali eu tenho um bandou esse bandou achei tão lindo eu vi numa casa de praia aí eu fotografei e pela fotografia eu fiz esse bandou eu adoro ele acho muito bonito o modelo aí aqui ó eu tenho um trilho esse trilho aqui aqui tem este aqui tem esse guardanapo nessa mesinha auxiliar os armários onde todos eu ponho forro com tecido eu gosto de colocar sempre uma pontilhasinha então olha aqui a pontilha ó a pontilha ó como fica bonitinho aqui eu tenho a minha cozinha o que que eu tenho na cozinha eu fiz um bandou com umas frutinhas as frutinhas todas eu criei tenho minhas violetinhas que nada a ver com crochê mas são são muito queridas minha tenho os guardanapos onde eu coloquei uma frutinha e as pontilhas aí todos eles tem todos os locais eu coloquei um guardanapinho que eu gosto muito de estar fazendo essas coisas aqui eu tenho um banheiro onde o tapete fiz bem grande efeito em fio de malha aqui o vas sanitário tem uma tem uma uma cestinha essas coisinhas que a gente usa todo dia tenho as toalhas de banho de rosto e uma de banho aqui do outro lado eu tenho um balcão que é os calçados onde eu tenho acima eu coloco essas toalhinhas aqui tem uma cesta em fio de malha um sabonete papel higiênico reserva e aqui algodão e cotonete aqui aqui é uma churrasqueira então nessa churrasqueira eu coloquei meus guardanapos feitos com lacre de cerveja ali a cama das gatas forrei com plástico porque como vocês viram as gatas dormem ali e iriam sujar logo logo meu guardanapo aqui um armário que tem também forradinho com tecido e uma pontilhazinha eu sempre faço essa porque ela é bem facilzinha e rápida de fazer churrasqueira e lavanderia então aqui eu tenho um guardanapo uma cortina que eu coloquei frente a churrasqueira porque essa churrasqueira não é quase usada então aqui dentro eu coloquei todos os coloquei uma tábua e coloquei as comidas das gatas o meu bandor fui lavar o das janelas rasgaram os três porque tinha uma máquina velha então eu estou confeccionando um novo para cada uma delas e logo eu vou mostrar agora em seguida para vocês o que está saindo para churrasqueira os bandos esse bandou eu estou fazendo para churrasqueira ali onde estragaram todos rasgou todos a máquina era antiga eu uso tem um banheiro ele é mais social raramente ele é usado então tem o tapete tem um conjunto para o vaso sanitário aqui eu coloco sobre o vaso sanitário uma cestinha um rolo de papel reserva aqui eu tenho um agulheiro que eu guardo o meu material de costura dentro eu tenho linha tenho tesoura fita métrica agulha de costura tem aqui e os alfinetes pois é minhas amigas meus amigos espero que tenham aproveitado alguma sugestão de trabalho e desejo a vocês todos uma boa noite muito trabalho em crochê e que Deus abençoe a todas vocês e os moços também e que Deus abençoe também o trabalho de vocês e que Deus abençoe também o trabalho de vocês